Olá, bom dia! Estamos aqui mais uma vez com o Salmo 119 e hoje nós vamos ler o versículo 33. Acompanha comigo a leitura. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclino meu coração aos teus testemunhos e não há cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim, ó pobre, o que temo, pois os teus juízos são bons. Então, eis que tenho desejado teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Olha só que bacana este Salmo. Ele está dizendo, ó, inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Então, meu querido, nós não devemos inclinarmos à cobiça. Nós devemos inclinar o nosso coração, os nossos olhos, na palavra de Deus. Nós devemos estar sempre confiantes na palavra do Senhor Deus. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, observá-la-ei de todo o meu coração. Olha só, observá-la-ei de todo o meu coração. É isto que nós temos que fazer, principalmente nós que dizemos ser crentes. Que dizemos que acreditamos em Deus, que Deus é o nosso Pai. Nós precisamos observar mais a palavra de Deus. Estamos vivendo dias difíceis, dias complicados na terra. Se nós não tivermos a palavra do Senhor no nosso coração, não iremos vencer. É preciso termos a palavra do Senhor. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Olha só, ele pede para que Deus confirme a promessa que Deus tem na vida dele. Então, meu querido, quando nós observamos a palavra de Deus, nós buscamos a lei, a conhecer, então nós podemos fazer algumas cobranças a Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós vemos que ela tem muitas promessas para aqueles que servem a Deus. Então, se nós lemos, nós passamos a conhecer as promessas. E aí nós podemos cobrá-las de Deus. Dizer para Deus, cumpra em mim as tuas promessas. Porque só consegue ter, fazer pedidos quem conhece a palavra de Deus. É como um advogado. Um advogado, ele só consegue fazer petições na justiça, e só consegue ganhar algumas causas, porque ele conhece a lei. Então, ele chega no juiz e fala, mas está escrito na lei. E aí ele consegue ganhar as causas. Então, meu querido, para você ganhar as causas da vida, você precisa conhecer o livro de Deus. Para você chegar em Deus e dizer, Deus, está escrito uma promessa. Assim, assim e assim, meu Deus. Faça ela cumprir na minha vida. E Deus vai fazer, porque ele vai ver que você é um conhecedor da palavra dele. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra da Bíblia Sagrada. Um abraço a você. Até mais.